Música Hoje a gente sabe que a gente precisa entregar um filho para a sociedade. A gente costuma dizer assim, que sociedade eu quero para o meu filho, né? Mas na verdade a pergunta não tem que ser essa, a pergunta tem que ser, que filho eu estou entregando para a sociedade? Nós aqui, eu por exemplo que sou professor, professor Duca na educação, e que temos o contato com os 224 municípios do estado do Piauí, somos de certa forma pais também de cada uma dessas pessoas, porque nós temos ali um pouquinho da educação que a gente entrega para esses meninos todos os dias. E isso ajuda a formar o seu caráter, o seu conhecimento científico, a educá-los, e de certa forma, com certeza absoluta, tem ali um pouquinho da educação e de cada um de nós professores. São dois filhos, né? O Luiz Eduardo tem 18 anos e a Maria Elis, que tem 5 anos. Cada filho é único, cada filho tem ali o seu DNA, literalmente falando, mas também o DNA da sua personalidade, o seu traço de personalidade, e não dá para comparar, são experiências completamente diferentes. Eu espero para esse Dia dos Pais que cada pai reflita um pouco mais sobre o seu papel na sociedade. Eu espero para esse Dia dos Pais que cada pai reflita um pouco mais sobre o seu papel na sociedade.